A dimensão do sucesso da saga literária Harry Potter só pode ser equiparada a sua contraparte nos cinemas. Os livros se tornaram uma febre entre leitores de todas as idades, e em muitos casos foram os responsáveis por levar jovens a terem seu primeiro contato com o mundo da literatura e adquirirem um gosto pela leitura. Da mesma forma, suas adaptações no cinema foram tão bem sucedidas que muito do seu público não só acompanhou fielmente o lançamento de cada capítulo, como ainda tiveram a oportunidade de crescer junto com seus personagens favoritos, Harry, Rony e Hermione. E com o amadurecimento, também vem a nostalgia, um sentimento tão poderoso quanto o amor que Lillian Potter demonstrou ao proteger seu filho do Lorde das Trevas, Voldemort. Na medida em que envelhecemos, as responsabilidades chegam, o tempo se torna um tesouro, e sentimos falta das épocas como infância e adolescência, onde os problemas costumavam ser mais simples e as necessidades mais triviais. Logo, não é incomum que o público sinta falta das obras que consumiu nessa fase da vida, pois elas nos remetem a momentos mais felizes e saudosos, e quando uma obra consegue vencer o teste do tempo e manter a sua qualidade com o passar dos anos, a nostalgia se torna ainda mais forte. É justamente o caso de Harry Potter, que mesmo com seus episódios iniciais sendo mais voltados para o público infantil, ainda se mostram produções com altos valores e entretenimento para agradar o público mais velho. E com o ciclo tendo sido fechado em 2011, é inevitável sentimos falta das novas aventuras daquele universo, bem como o contato com personagens adorados. Pensando nisso, e obviamente, no potencial lucrativo de se renovar uma ideia de sucesso, a Warner Bros. e a própria J.K. Rowling uniram forças para trazer o universo de Harry Potter de volta ao cinema, mas em uma nova ambientação, linha cronológica e novo elenco. E como base para a trama, a autora decidiu se arriscar como roteirista, expandindo uma de suas obras derivadas mais básicas, Animais Fantásticos e Onde Habitam. Sendo um livro dentro do livro, por assim dizer, Animais Fantásticos é um manual sobre criaturas mágicas, criado pelo magizoologista Newt Scamander e mencionado ao longo dos livros pelos alunos de Hogwarts. A autora decidiu fazer uma versão física desse manual, como forma de obter fundos para uma campanha de caridade. A iniciativa deu certo, e o livro se tornou um item obrigatório na coleção de todo fã de Harry Potter. Tomando como base a premissa extremamente simples, os realizadores decidiram expandi-la nos cinemas, que originalmente seria uma nova trilogia de filmes, mas que agora se tornaria uma pentalogia, com o terceiro episódio chegando aos cinemas em abril desse ano, 2022. A trama da nova saga se passa entre a década de 1920 e 1940, sendo protagonizada pelo que viria a ser o criador do Manual sobre os Animais Mágicos, Newt, que se vê no meio da rebelião de Gillard Grindelwald, buscando expurgar o mundo bruxo de todos os trouxas, ou Nomages, como são chamados nos Estados Unidos, o local em que boa parte da trama ocorre. Graças a essa mudança de época e localização, os realizadores têm a liberdade de explorar mais facetas do mundo da magia, mostrando as diferenças culturais, regras e personagens que integram aquele universo. Além disso, a autora J.K. Rowling também aproveita a chance de expandir debates tangenciais da saga original, como a diferença de classes, o preconceito e a intolerância entre bruxos e trouxas, o fanatismo e os dilemas políticos. Com todo esse potencial a ser explorado, a nova saga se iniciou com Animais Fantásticos de Onde Habitam, lançado em 2016 e novamente sob a direção de David Yates, que retorna após ser dirigido nos quatro últimos episódios da saga principal. Além dele, retornam o produtor David Heyman e o designer de produção Stuart Craig. O elenco, como era de se esperar, é totalmente novo, mas igualmente talentoso e com nomes de destaque. No papel do protagonista, temos o premiado ator Ed Redman, que forma um quarteto com quem divide boa parte da aventura, formada pela atriz Katherine Watson, como Tina Goldstein, uma autora que acaba se envolvendo acidentalmente com Newt e desenvolve sentimentos por ele, sua irmã, Queenie, interpretada por Alison Soto e Jacob Kowalski, um nomad que trabalha em uma confeitaria, interpretado por Daniel Fogler. Além deles, temos ainda nomes como Ezra Miller, John Vought, Colin Farrell, John Pearman, Gemma Chan e Zoe Kravitz. Também houveram mudanças na trilha sonora, como o renomado compositor James Newton Howard assinando a trilha e repetindo seu trabalho nos próximos filmes. Na trama, acompanhamos Newt Scamander chegando aos Estados Unidos juntamente com a sua maleta mágica, que serve como uma espécie de santuário para cuidar dos animais mágicos. No entanto, uma dessas criaturas foge de sua maleta e tentando resgatá-la, Newt se esbarra com Jacob, que levanta uma maleta igual com seus doces para tentar conseguir um financiamento para sua loja. Devido a isso, ambos acabam levantando as maletas erradas e Jacob libera, acidentalmente, boa parte dos animais de Newt por toda Nova York. Ambos se encontram e precisam recapturar as criaturas antes que elas atraiam a atenção dos nomads e coloquem o mundo bruxo em risco. Para isso, vão contar com a ajuda da Auror, Tina e sua irmã, Queenie, que possui o dom da legitimência, sendo capaz de ler sentimentos e lembranças de outras pessoas. Em meio a tudo isso, um senador foi atacado por uma criatura poderosa conhecida como Obscuros, um parasita que se desenvolve em crianças que possuem o dom da magia, mas tem suas habilidades suprimidas. Pelo fato de Newt ter uma delas em sua maleta, ele se torna o principal suspeito do assassinato, o que está sendo investigado pelo diretor de segurança mágica, Percival Graves. Porém, um verdadeiro Obscuros que cometeu o crime e sai escondido em Credence, um garoto que vive sob o domínio de sua mãe adotiva e abusiva. Para provar sua inocência e impedir que criaturas e seus novos amigos sejam afetados pelo seu descuido, Newt pretende recuperar todas as criaturas e voltar para a Inglaterra, ao mesmo tempo em que se verá em meio a uma conspiração envolvendo o perigoso e procurado bruxo, Gillard Grindelwald, que pode ter algo a ver com todos esses eventos. O filme conseguiu ser um enorme sucesso, arrecadando uma bilheteria de mais de 814 milhões de dólares, provando assim a força da franquia e seu potencial para ser explorada por outros caminhos. O elenco também foi alvo de elogios, assim como a direção de David Yates, trabalho de efeitos visuais e a trilha sonora. No entanto, o enredo foi inevitavelmente alvo de comparações com a saga original, sendo considerado mais simplista e sem um foco de drama tão engajante quanto a jornada de Harry Potter. Além disso, mesmo explorando temas mais sérios e sendo protagonizado por personagens adultos, o filme jamais se compromete em adotar um tom mais maduro e, no fim, o quarteto principal não apresenta personalidades ou atitudes que diferem muito dos protagonistas juvenis da saga clássica. Ainda assim, a obra como um todo foi bem aceita e os realizadores tiveram a oportunidade de lhe dar seguimento, o que veio dois anos depois com Animais Fantásticos, Os Crimes e Grindelwald. Trazendo o mesmo elenco, mas com adições notáveis como Jude Law no papel do jovem Dumbledore e Johnny Depp tendo mais tempo em tela como Grindelwald, assim como Zoe Kravitz, apenas mencionada no anterior, e aqui tem mais espaço para desenvolver a sua personagem. A trama se inicia de maneira intensa, mostrando a engenhosa fuga de Grindelwald da prisão. Algum tempo depois, o quarteto protagonista se reúne sob orientação do Professor Dumbledore para descobrirem o paradeiro de Credence e sua verdadeira origem, que pode estar atrelado à Leta de Strange, antigo interesse amoroso de Newt. Em meio a isso, Grindelwald está reunindo os seguidores em sua jornada fanático para dominar o mundo dos trouxas, alcançando os bruxos a supremacia. E para concretizar seus planos, ele busca por Credence devido ao seu enorme poder e pelo mistério que ronda sua verdadeira origem. Enquanto o primeiro filme foi agraciado pelos fãs por ser um ponto de partida eficiente, Os Crimes e Grindelwald não teve o mesmo êxito, com críticas voltadas ao desenvolvimento lento da trama, sua falta de foco narrativo e personagens subdesenvolvidos. Em outras palavras, o filme foi tido pelo público e crítica como um mero capítulo de transição para a saga, sem nada substancial realmente acontecendo para justificar um filme de mais de duas horas. O resultado dessa recepção também se refletiu nas bilheterias, com uma arrecadação de quase 655 milhões de dólares contra um orçamento astronômico de 200 milhões, sendo até então o filme da saga com a menor bilheteria desde O Prisioneiro de Azkaban, além das menores notas em agregadores de opinião como Rotten Tomatoes e Metacritic. Ainda assim, há elementos a serem apreciados pelos fãs, como a interpretação de Jude Law como Dumbledore, mesmo com a inconsistência vinda pela sua idade em relação aos flashbacks demonstrados em O Enigma do Príncipe. Além dele, a performance de Johnny Depp foi elogiada como uma de suas atuações mais inspiradas, mas que infelizmente seria sua última participação na saga, devido às acusações envolvendo violência doméstica e o julgamento contra a editora News Group Newspaper, que resultou em sua demissão. Com essa baixa no elenco e a recepção morna do filme, somados às polêmicas envolvendo a própria autora, J.K. Rowling, e suas manifestações reprovadas por grupos LGBT, o destino da saga ficou uma incógnita. Porém, quatro anos depois, enfim o terceiro capítulo está chegando aos cinemas, Animais Fantásticos, Os Segredos de Dumbledore. Após os eventos do filme anterior, onde Newt conseguiu recuperar o Pacto de Sangue criado por Grindelwald e Dumbledore e que impedia que ambos entrassem em confronto, esse convoco o protagonista, seu amigo Jacob e outros aliados para impedir os panos do seu antigo companheiro, que continua a reunir pessoas em sua demanda por poder. Com a promessa de ser uma adição ainda mais substancial à saga Animais Fantásticos e ao mundo de Harry Potter como um todo, Os Segredos de Dumbledore tem data de lançamento para 14 de abril, sobre altas expectativas, pois a partir de novas prévias, teremos o tão aguardado embate entre Dumbledore e Grindelwald, vivido pela nova adição do elenco, o ator Mads Mikkelsen. Além dele, teremos a participação da atriz brasileira Maria Fernanda Cândido, como Vivência Santos, ministra da magia do Brasil, que terá seu mundo mágico retratado nos cinemas. As primeiras análises já estão sendo apresentadas ao público e o consenso é de que, apesar de alguns problemas no roteiro na direção pragmática de David Yates, o filme se mostra uma evolução se comparado ao anterior. Mesmo com tropeços, a saga Animais Fantásticos está sendo um complemento decente ao adorado universo de Harry Potter, com novos personagens carismáticos, excelentes valores de produção, principalmente no design das criaturas, além de um elenco talentoso. Ao que tudo indica, ainda não tivemos o filme da nova franquia que se equipare a qualquer episódio da saga original, e nos resta torcer para que os realizadores consigam entregar o prometido nos erradeiros capítulos. Ainda assim, para aqueles que não se convenceram com o resultado da saga derivada, ainda há muito a se explorar no universo da saga, incluindo o especial de 20 anos, Harry Potter, De Volta a Hogwarts, que traz um apanhado de todos os oito filmes principais sob o olhar de seu elenco original. Além disso, teremos em breve o promissor jogo Hogwarts Legacy, que pretende ser um projeto ambicioso ao colocar o jogador na pele de um estudante da escola e viver as mesmas aventuras de seus personagens favoritos. Por essas e outras, o universo de Harry Potter segue vivo e forte como nunca. E enquanto a franquia Animais Fantásticos, nos resta torcer para que os capítulos finais enfim mostrem aos fãs que a saga derivada se trata de uma adição válida e de personalidade própria. Ou se no fim, foi apenas uma jogada comercial de muito potencial, mas pouco aproveitada. E assim ficou pronto. Legenda Adriana Zanotto